Pode falar. A mãe tá uma mensagem pra você, Pia. Oi, minha filha. Nós aqui tá tudo bem. E você, meu filho? Liga pra nós. Liga pra nós, viu? Nós te amamos muito. Muito, muito, muito. Ei, Zadora. Ei, Franquinho. Tá bem? Fala também um pouquinho, pai. Olha aqui, Davi, o senhor. Fala pra ela que o senhor tá bem. Oh, pois eu. Tô bem, graças a Deus. Deus do bem que você não liga pra nós. Tô esperando. Tô esperando. Fala no dia de hoje. 11, 10 de novembro. 10 de novembro? Hoje. Nós estamos te esperando, minha filha. Liga pra nós. E breve, breve, a tua presença aqui, Janko Lóis. Se Deus quiser. Se Deus quiser.